Olá, Enenzeiro do Brasil, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Viana, professora da área de linguagens, e a gente tem a questão do Exame Nacional do Ensino Médio para resolver junto com você. Essa questão tem como texto um samba enredo, falando, na verdade, de um samba enredo do Carnaval Brasileiro, que é uma festa muito popular no Brasil, cultura popular no Brasil, e deve ser muito respeitada. E diz o seguinte, com o enredo que homenageou o centenário do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, a Unidos da Tijuca foi coroada no Carnaval de 2012. A penúltima escola a entrar na Sapucaí, na segunda noite de desfiles, mergulhou no universo do cantor e compositor brasileiro e trouxe a cultura nordestina com a criatividade para a avenida com o enredo. O dia em que toda a realeza desembarcou na avenida para coroar o Rei Luiz do Sertão. A notícia relata um evento cultural que marca esse evento que é o Carnaval. Marcou o quê? Nós temos um Carnaval, esse samba que é da Unísio da Tijuca, homenageou o Rei do Baião, do Nordeste, da cultura popular nordestina. Alternativa A, primazia do samba sobre a música nordestina? Não. O samba, o samba enredo, as escolas de samba homenagearam o Rei do Baião, mas não com o intuito de dizer que eles são mais importantes, mas dizer que nós temos cultura popular e que não há uma importância, mas que todos são iguais e que devem igualmente serem respeitados. Então essa alternativa está falsa. Alternativa B, interrelação entre dois gêneros musicais brasileiros. Um é o samba enredo e o outro é o Baião, é o forró do Luiz Gonzaga. Por isso que essa alternativa está verdadeira. Ou seja, interrelacionaram gêneros musicais brasileiros diferentes. Essa é a alternativa correta. Vamos conhecer as outras alternativas e saber por que elas não contemplam o que o enunciado está pedindo. Alternativa C, valorização das origens oligárquicas da cultura nordestina. Também não. Lembrar que se tratando de cultura popular, o Baião, o Nordeste, nós temos uma cultura nordestina, uma cultura popular, uma cultura do povo. Assim como também é o carnaval. O samba também é popular, apesar de também ter origem na África. na África e na cultura portuguesa. O samba é a mistura da cultura portuguesa e da cultura africana. O hundu e também o hundu africano e a cultura europeia, portuguesa. Está certo? É uma misturazinha que aí construiu o samba. Vamos para o próximo. Alternativa D, proposta de resgate de antigos gêneros musicais brasileiros. O evento cultural não tem essa proposta. O evento cultural tem uma ideia de narrativa, contanto que eles fazem um dos gêneros textuais propostos pelo carnaval. Para a escrita do carnaval é a sinopse, que vai contar toda uma história. Por isso que o nome é samba-enredo. Está certo? E a ideia não é resgatar gêneros musicais antigos, é resgatar uma história, independentemente do que é o gênero. A alternativa E, criatividade em compor um samba-enredo em homenagem a uma pessoa. A criatividade se deu aí pela inter-relação, por isso que a alternativa correta é a alternativa B. Espero que você tenha compreendido. Bons estudos e até a próxima. Bons estudos e até a próxima.